4 de maio, evangelizar nossa missão, cantinho do santo do dia. Hoje nós vamos conhecer a história de São Floriano. São Floriano, que hoje celebramos, é padroeiro dos bombeiros. Nas imagens aparece sempre fardado, como os antigos generais romanos. Segura em suas mãos calejadas uma espécie de cântaro que deixa cair água sobre as habitações incendiadas. São Floriano pode ser contado entre verdadeiros colaboradores na propagação da palavra de Cristo. Esta adesão a Cristo causou-lhe de muito sofrimento e o levou ao martírio. Diz a história que o imperador Diocleciano resolveu eliminar todos os cristãos do império. A companhia de soldados, comandada por Floriano, foi presa para ser assassinada. O comandante bravamente enfrentou o imperador e professou a fé em Cristo. Foi levado à presença do carrasco e, após longos interrogatórios, foi submetido ao martírio mais horrendo. Foi atado um nó ao redor de seu pescoço. O Floriano foi lançado no rio, do alto de uma ponte. Seu corpo foi levado pelas águas, até as margens, e aí foi recolhido por uma senhora que o enterrou em um lugar retirado. São Floriano é o padroeiro da Polônia. Seu culto foi muito divulgado durante a Idade Média, principalmente entre os soldados. É invocado, sobretudo, contra incêndios. Reflexão Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Esta frase de Cristo inspirou a vida de São Floriano, que recebeu a coroa do martírio ao derramar seu sangue pela fidelidade à fé. Vivemos num mundo onde o individualismo sufoca a solidariedade entre os homens e cada um vive somente para si. Essa atitude não é cristã, uma vez que Jesus sempre pediu que nos amássemos uns aos outros. Que o exemplo de São Floriano nos leve a amar cada vez mais o Cristo que está vivo e presente nos irmãos mais sofridos. Oração Ó Deus, que envia ao mundo homens e mulheres para nos lembrar que o seu amor está acima de todas as coisas. Dá-nos pela intercessão de São Floriano, buscar sempre a união convosco e com todas as pessoas de boa vontade. Por Cristo nosso Senhor, amém. São Floriano, rogai por nós, evangelizar nossa missão.